O trabalho foi realizado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, uma mega-operação em quatro municípios. Três aqui no estado do Ceará, Fortaleza, Banabuíu e Quixadá, e um no estado do Maranhão, lá no município de Balsas. E demorou toda essa terça-feira. Ao final do trabalho dos policiais civis, sete, não, oito pessoas, oito pessoas foram presas. O Everaldo Moreira Florencio, o Enivaldo Moreira Florencio, o Edivardes Moreira Florencio, o James de Oliveira Bandeira, o Edivardo Florencio de Almeida, o Hélder, conhecido como Eldão, a Sara Raquel Moreira Florencio, além do Adriano Pereira Negreiros. Esses oito, ou essas oito pessoas foram presas, acusadas de participarem de crimes de homicídio, no total de quatro homicídios, que foram praticados de 2010 até agora, numa rixa entre famílias. A família Florencio contra a família Nobre. Essa rixa acontece no município de Banabuíu. Esses crimes aconteceram nos últimos anos. A polícia começou a investigar, a puxar o fio da investigação, e acabou chegando a essas pessoas, a esses nomes que nós colocamos agora, que nós falamos agora. Vamos ouvir o início da entrevista coletiva do delegado Márcio Lopes, que explica exatamente isso, que os crimes foram praticados exatamente por conta de uma rixa entre essas duas famílias. Os elementos de informação escolhidos até o momento indicam que esses homicídios estão relacionados entre uma guerra, na verdade, uma rixa que existe entre duas famílias lá de Banabuíu. Existem vítimas das duas famílias. Todavia, foi constatado durante a investigação que mais ou menos de 80% a 90% das vítimas são de uma única família. Alguns dos indivíduos, além dos crimes de homicídio, eles também tinham participação em outros tipos de crimes. Há exemplos de tráfico ilegal de munições, de arma de fogo, fraude em bingos que acontecem no interior, e também até furto de animais ocorridos ali na cidade de Banabuíu, no interior da cidade de Banabuíu e cidade de Circo Vizinhas. Esse material que está sobre a mesa dos delegados que apresentaram, que fizeram parte da entrevista coletiva, foram todos os materiais apreendidos, mandados de busca e apreensão, que aconteceram exatamente durante essa terça-feira. Nós temos 10 armas, entre pistolas, revólveres, fuzis e espingardas, além de quase 10 mil munições. Os delegados que fizeram a entrevista coletiva também falaram sobre esse assunto. Foram apreendidas armas de diversos calibres, um total de 10 armas que foram apreendidas, armas ilegais, sem registro, de diversos calibres. Dentre esses calibres, nós temos um calibre que merece destaque, que é um fuzil 7.62, de fabricação rústica. Temos também munições de diversos calibres, de uso restrito, calibres de munição 7.62 também, de fuzil, calibre 12. Foram apreendidas também na casa de um dos alvos, mais de 7 mil reais em espécie, alguns cheques e documentos. A suspeita que nós temos é que esse dinheiro seja oriundo das fraudes nos bingos da pessoa que é investigada por isso também. As investigações ainda não foram concluídas. Outras pessoas podem ser presas, exatamente ainda por participação nesses crimes, por conta dessa rixa de família. Os delegados também abordaram esse assunto. Por questões de segurança e para preservar também o sigilo das investigações, que até o momento as investigações ainda estão em curso, a gente precisa de muita coisa ainda ser esclarecida. E visando também preservar a integridade de outros membros da família, a gente prefere não divulgar o nome das vítimas no momento.